Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje será meio que um remake de um vídeo que eu já postei aqui no canal, mas faz muitos anos. Que é um vídeo ensinando a fazer o Riffle Fan. Riffle Fan é um leque que eu gosto, eu gosto de chamar de leque automático. Porque você basicamente não mexe a mão e o leque se forma sozinho, mais ou menos assim. Eu acho esse leque aqui sensacional, eu acho ele muito bonito. E depois de um pouco de treino, você vai achar até que fácil fazer isso daqui. Eu já adianto a vocês que é muito importante que vocês tenham um baralho com um bom deslize pra conseguir fazer esse leque. Como por exemplo, esse baralho aqui que está com deslize praticamente intacto. Aí você fala, tá, mas com um baralho com um pouco de deslize não dá pra fazer? Vou mostrar pra vocês o que que acontece. Esse baralho está quase sem deslize nenhum. Ó a dificuldade pra fazer o leque, ó. Com um baralho assim, com um pouco de deslize, as cartas não dão a volta completa, ó. Ela meio que para no meio do caminho. E até que esse daqui foi bom. Geralmente ela nem sai do lugar. Aqui, ó. Vou tentar fazer até um pouco mais inclinado pra ver se vai, ó. Mesmo assim, vai mais ou menos. Então, baralho com um bom deslize é essencial pra fazer esse leque aqui. Mas, um baralho novo, um baralho que você acabou de tirar da caixinha, você também vai ter um pouco de dificuldade. Porque ele tá com deslize novo. Então, cada movimento que você faz, a carta vai deslizar mais do que devia. Então, vamos lá. Pra realizar o Riffle Fan, você antes precisa conseguir fazer isso daqui com o dedão, certo? Soltar carta por carta. É legal que você tenha uma precisão de todas as cartas ao fazer isso daqui. Então, pra folhar, não deixa o dedão reto. Você não vai folhar assim. Você vai folhar com o dedão de lado, assim, ó. Tá vendo? O meu dedão tá aqui na parte de trás do baralho na horizontal, certo? Pra folhar assim. Não assim. Você vai folhar assim. E o seu dedo anelar e o seu dedo médio vai ficar aqui na ponta do baralho. Você vai segurar o baralho dessa maneira aqui, ó. Como vocês estão vendo. O dedo indicador vai curvar as cartas pra você conseguir folhar elas. Então, você vai fazer isso daqui, ó. O seu dedo indicador, ele fica curvado pra você conseguir folhar. Porque sem ele, fica um pouco complicado, ó. Não tem como. O dedo indicador ajuda bastante a folhar as cartas. Você consegue ter uma precisão melhor. Então, é basicamente isso. Se você conseguir folhar as cartas dessa maneira, soltar uma por uma com uma boa precisão, você já consegue, basicamente, fazer 50% do leque. Pra formar o leque, você vai precisar usar a unha da sua mão oposta. Eu costumo utilizar o meu dedo médio. E o meu dedo médio vai exatamente nessa área aqui do coração. Eu seguro o baralho com a mão direita. Então, pra quem segura o baralho com a outra mão, você vai colocar o dedo exatamente aqui na ponta do coração, ó. Exatamente aqui nessa pontinha aqui. No meu caso, como eu seguro assim, eu vou segurar na ponta do outro coração. Eu gosto de utilizar a unha, porque o baralho desliza melhor. Mas tem gente que usa apenas o dedo e funciona da mesma maneira. E como eu disse, eu uso o dedo médio. Mas você pode usar o dedo que você sentir mais conforto. Não precisa, necessariamente, usar esse dedo aqui. Então, é basicamente isso. Você vai colocar sua unha ali, na posição correta. E você vai folhar o baralho. Você vai soltar as cartas dessa maneira aqui. E ao folhar o baralho, as cartas vão fazer automaticamente o movimento do leque. Basicamente, isso daqui, ó. Viu? Ela forma basicamente sozinha. Mas eu tenho algumas dicas de posição. Como segurar o baralho, a angulação e essas coisas. Quando eu vou ensinar isso daqui pra uma outra pessoa, eu gosto de imaginar uma seta. Então, eu quero que vocês imaginem que essa ponta aqui do baralho é como se fosse uma seta. E que você tá apontando essa seta pra baixo. Mas preste atenção. Se você apontar a seta muito pra baixo. Se você deixar o baralho muito em pé. As cartas, elas vão começar a descer. Ela vai descer com uma precisão muito grande. Mas depois ela não vai ter força pra subir. Porque o leque, ele dá a volta, né? Então, ela vai descer. Quando chegar mais ou menos aqui, ela vai cair de novo. Ela não vai dar a volta completa. Então, pra evitar com que ela cair. E pra fazer com que ela continue a dar a volta. Você vai fazer isso daqui. Vai soltar as cartas. E quando as cartas estiverem mais ou menos na metade. Você inclina a mão pra trás. Porque fazendo isso, ela pega a pressão na descida. E quando você inclina, ela continua pegando pressão pra continuar a volta. Mas eu acho meio complicado. Porque você tem que ser muito rápido. Você tem que fazer isso daqui, ó. E eu acho meio estranho. Então, eu não sugiro que você faça assim. Com o baralho em pé. Eu vou até tentar fazer. É meio complicado. Porque o baralho tá novo. E eu tenho medo. Porque ela desce com muita pressão. Ela desce com muita velocidade. Num meio que não dá tempo de voltar com a mão. Pra posição original. Então, ao invés de deixar o baralho em pé. 100% na vertical. Deixa ele levemente inclinado. Como se fosse uma rampa. Porque deixando o baralho nessa posição. É só você folhar. Que pronto. Ela vai dar a volta completa. Sem você precisar movimentar a mão. Então, é basicamente isso daqui, ó. O leque se forma sem eu fazer basicamente nada. Ele se forma sozinho. Com a minha mão praticamente parada. Aqui, ó. Se vocês repararam agora nesse leque. Eu levemente curvei a mão pra trás. Eu meio que inclinei a minha mão pra trás. Pra evitar que as cartas caíssem. Então, eu comecei com a mão inclinada. E levemente eu curvei no final. Presta atenção na minha movimentação, ó. Viu? Eu começo com ela apontando pra baixo. Mas eu termino com a minha mão assim. Então, vocês precisam treinar essa movimentação, ó. Começar assim. E no final, curvar a mão pra trás. Pra evitar com que as cartas caiam. Então, eu vou fazer mais uma vez. E prestem atenção na angulação da minha mão, ó. Aqui, ó. Viu? Eu começo de um jeito e termino de outro. Pra que as cartas não escorreguem. Se eu não ajeitar a angulação da minha mão. Olha o que vai acontecer, ó. Viu? Todas as cartas caem. Porque ela não teve pressão pra subir. E eu também não tive controle pra segurar as cartas no movimento de volta dela. Então, é importante você comece assim. Depois você incline a mão. Pra que as cartas não vai direto pro chão. Então, é basicamente isso. Você vai usar a sua unha como ponto de contato aqui na base da carta. Você vai folhar em seu dedão. E você vai começar com a mão inclinada em um ponto. E vai finalizar com a mão inclinada em um outro ponto. Pra que as cartas não caiam. Em performance, é basicamente isso daqui, ó. Então, você precisa treinar a sua angulação. Como você vai começar e como você vai terminar. Eu já adianto que esse leque não é fácil de fazer quando você tá prendendo. Depois que você aprende, você acaba achando fácil. Mas quando você tá num processo de aprendizagem, é bem complicado. Porque você meio que não tem o controle das cartas ainda. O que dificulta bastante na hora de formar o leque. Muito provavelmente no começo vocês vão fazer o leque. Ele vai chegar até aqui, mais ou menos. Ele não vai dar a volta completa. Ele vai chegar até a metade. Depois de um tempo, ele vai conseguir avançar um pouco mais. Mas ele não vai ficar muito bonito. Depois de um tempo, ele vai dar uma volta completa. Mas aí você não vai conseguir segurar. Mas isso faz parte do aprendizado desse leque. É bem complicado mesmo. E quando vocês conseguirem, grava, posta nos stories e me marca que eu vou repostar todos vocês. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido como que o leque funciona. É um leque bem legal, bem bonito visualmente. Porque você tá basicamente com a mão parada e o leque é formado. Então eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva. E ativa o sininho do lado pra você não perder os próximos vídeos. E pra me ajudar a atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do 9. Também me sigam lá no Instagram, que é arroba escolha uma carta. E no TikTok, que é arroba escolha uma carta oficial. Lá eu também posto vídeo todos os dias. Então me sigam lá se vocês quiserem ver algumas mágicas rápidas. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.